Olá, sou o Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar os conjuntos infinitos. O objetivo da aula é definir conjunto infinito e discutir os principais resultados sobre os conjuntos infinitos. Definição, um conjunto X chama-se infinito se não é finito. Então, relembrando a definição de conjunto finito da aula passada, o conjunto é dito finito se ele é o conjunto vazio ou quando existem um número natural N e uma objeção de IN no conjunto. Então, caso essa definição fale, o conjunto é chamado de conjunto infinito. Por exemplo, o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito. Neste caso, a gente vai estar utilizando, para provar que o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito, nós vamos estar utilizando o corolário 2 da aula sobre conjuntos finitos. O corolário 2 nos diz que se X é um conjunto finito, então não existe uma objeção entre um conjunto finito e uma sua parte própria. Então, utilizando a contrapositiva desse resultado, podemos dizer que se existe uma objeção entre um conjunto e uma sua parte própria, então esse conjunto não pode ser finito, ou seja, ele é um conjunto infinito. E é isso que a gente vai fazer. Nós vamos construir uma objeção do conjunto dos números naturais em uma sua parte própria. No caso aqui, o conjunto dos números pares. Então, considera a função F dos naturais no conjunto dos números pares, definida de seguinte modo, F de N é igual a 2N. Claramente, essa função é uma objeção, ou seja, existe uma objeção de N em uma sua parte própria, e significa que o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito. Um resultado importante, mas que não será demonstrado aqui, é que o conjunto dos números primos também é um conjunto infinito. Observação. Os resultados sobre conjuntos finitos fornecem, por exclusão, resultados sobre conjuntos infinitos. Por exemplo, nós acabamos de utilizar a contrapositiva desse resultado que nós provamos na aula passada. Então, se X é finito, então não existe uma objeção entre X e uma sua parte própria, ou seja, a contrapositiva desta implicação resulta que, se existe uma objeção entre X e uma sua parte própria, Então, esse conjunto X não é finito, ou seja, ele é infinito. Também, nós provamos que, se Y é finito e F é uma função injetiva, então X também é um conjunto finito. Ou seja, se isso não acontece, então isso também não deve acontecer. Ou seja, se X é infinito e essa função for injetiva, então o Y não pode ser finito. Então, ou seja, Y é um conjunto infinito. Teorema 1. Se um conjunto tem um subconjunto infinito, então ele também é um conjunto infinito. Prova. Considera um conjunto X e Y um subconjunto infinito de X. Nós provamos que, se X é um conjunto finito, todo subconjunto de X seria finito. Mas não é o que acontece nessa ocasião, porque Y é um subconjunto de X que é infinito. Ou seja, o X não pode ser finito, e isso significa que o X é infinito. Corolário 1. A união de um conjunto infinito com um conjunto finito e a união de conjuntos infinitos são todos conjuntos infinitos. Como é que a gente pode justificar essas duas afirmações aqui? Se eu faço a união entre um conjunto finito e um conjunto infinito, este conjunto infinito é um subconjunto da união. Então, pelo teorema 1, a união também é um conjunto infinito. Pelo mesmo motivo, a união de dois conjuntos infinitos também é um conjunto infinito. Por exemplo, o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números racionais também são conjuntos infinitos, porque como nós já provamos que o conjunto dos números naturais é infinito e nós sabemos que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, então o conjunto dos números inteiros, consequentemente, também é infinito. E como o conjunto dos números inteiros está contido no número dos racionais, mas o conjunto dos números racionais também é um conjunto infinito. Teorema 2. Se x é um conjunto infinito, então existe uma função injetiva f de n em x. Então, se x é um conjunto infinito, existe uma função injetiva dos números naturais em x. Prova. É claro que se x é um conjunto infinito, ele é diferente do vazio. Então, eu posso considerar x1 um elemento em x. Então, vou pegar um elemento qualquer em x, vou definir que o f de 1 é esse elemento que eu escolhi, que eu estou chamando aqui de x1. Como x é um conjunto infinito, eu vou tomar, eu posso considerar x2 no conjunto x menos o x1. Então, o que eu estou fazendo é o seguinte. Estou definindo aqui que o f de 1 é um elemento qualquer lá em x que eu estou chamando de x1. Agora, eu vou definir que o f de 2 é um elemento qualquer no conjunto x menos o x1. Então, o f de 2 é um elemento qualquer no conjunto x menos o x1. O x3 vai ser um elemento qualquer no conjunto x menos x1, x2. O x4 vai ser um elemento qualquer no conjunto x menos x1, x2, x3. E eu defino como x4 o f de 4 como x4. E assim em diante. A afirmação é que essa função é uma função injetiva com efeito. O que a gente vai provar aqui é que se m é diferente do n, então o f de m também é diferente do f de n. Mas vocês estão vendo que o f de n aqui é o que a gente está chamando de xn. Com efeito, se m é diferente do n, digamos m menor do que n. Teríamos que o xn, pela construção que nós fizemos dessa função f, o xn pertence a x menos x1, x2 até o xn menos 1. Outra coisa, como m é menor do que n, o xm é um destes elementos aqui. Por quê? Por exemplo, voltando aqui no x3. O x3 pertence a x menos x1, x2. E eu defino como f de 3 como x3. Então, como x3 pertence a x menos x1, x2, qualquer número menor do que 3 vai estar nesse conjunto que é retirado do x. E é o que está acontecendo aqui. Como m é um número menor do que n, Então, o xm é um destes elementos. Então, o que está acontecendo? xn pertence a esse conjunto e o xm pertence a esse conjunto aqui. Então, vocês estão vendo que estes dois elementos, o xn e o xm, pertencem a conjuntos que não possuem elementos em comum. ou seja, eles só podem ser diferentes. Isso significa, então, que o xn é diferente do xm, mas, por definição, o xn é fn e o xm é o fm. Ou seja, essa função, de fato, ela é injetiva. Corolário 2 Um conjunto x é infinito se somente se existe uma objeção f de x em y sobre um subconjunto próprio y em x. Prova. Então, como é um se somente se, nós temos que provar a ida e a volta. Sendo a volta, o resultado da volta, na verdade, a gente já sabe da validade, até porque a gente já utilizou o resultado nesta aula. Então, vamos provar a ida. Por hipótese, x é um conjunto infinito, nós temos que mostrar que existe uma objeção f de x em y, onde y é um subconjunto próprio qualquer de x. Na verdade, nós vamos construir um subconjunto de x e mostrar que existe uma objeção de x em y. Então, seja x um conjunto infinito, pelo teorema anterior, existe uma função injetiva dos naturais em x. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou escrever que o f de n é igual a xn. Por exemplo, f de 1 vou chamar de x1, f de 2 vou chamar de x2, f de 3 vou chamar de x3. e eu vou construir esse seguinte subconjunto de x que eu estou chamando de y. Então, vocês estão vendo que o conjunto x possui o x1, x2, x3, x4, x5 e assim em diante. Então, o y que eu vou considerar aqui é todo o conjunto x menos esse primeiro elemento aqui que é o x1. E com isso eu vou definir uma função g de x em y do seguinte modo. como o conjunto y é todo o conjunto x menos o x1 e o conjunto x aqui tem o x1, x2, x3, x4 eu vou definir que o x1 é igual ao x2 o x2 é igual a x3 o x3 é igual a x4 e assim em diante. Mas como x é um conjunto infinito pode ser que existam elementos em x diferentes desses elementos x1, x2, x3 e assim em diante. E nesse caso eu vou definir caso exista elemento em x que não é da forma x i eu vou definir o g desses elementos como ele mesmo. e com isso a partir dessa definição de g aqui essa função g está bem definida e por definição ela é uma objeção. Portanto a gente construiu essa objeção entre x e um subconjunto próprio dele. E como eu disse à volta a gente já está utilizando esse resultado com isso a gente finaliza a aula sobre conjuntos infinitos.